Música Olá galera do bem, tudo bem? Hoje eu passei aqui pra fazer um vídeo diferente Quase todos os meus vídeos são vídeos de make Apesar de eu não ser uma maquiadora profissional Hoje eu vim gravar um vídeo, complemento A um vídeo que eu vi No canal da Evelyn Regle Ela pôs um vídeo essa semana Essa semana que passou, hoje é dia 4 de dezembro Essa semana de novembro Começo de dezembro, eu não lembro direito o dia Que chamava assim Tipos de pessoas no busão O vídeo é muito louco Ela mora no Rio, eu moro aqui em São Paulo Eu não sei como funciona O transporte público no Rio de Janeiro Eu não conheço, nunca fui Nem de carro, nem de condução, nem de nada Eu nunca fui pro Rio de Janeiro Aqui em São Paulo, além dos tipos De pessoas que a Evelyn colocou No vídeo dela, tem Outro tipo de pessoa, não sei se tem no Rio Mas aqui tem O idoso boy e a idosa novinha O que são isso? Você pega o ônibus de manhã Sério pra trabalhar Aí você levanta e você tá lá Sentadinha lá e você pega Pega o ônibus Pronto, passou pra trás Passou pra trás Às sete horas da manhã O ônibus tá vazio O idoso vai lá e senta no banco cinza Aí você olha pra cara dele e fica de boa Beleza Aí você senta no banco amarelo Tudo bem O pior é de tarde Às seis horas da tarde Que o ônibus tá cheio Todo mundo sentado Lá vai o idoso tiozão E a idosa novinha Porque eu chamo eles assim O idoso tiozão Tá sempre com o cabelo pintado De óculos escuro A camisa aberta A correntinha A idosa novinha A idosa novinha tem um fio de cabelo branco Eu tenho 36 anos E tem um monte na cabeça Mas a idosa novinha O cabelo dela é perfeito Você dá uma roupinha então Beleza Eles entram no ônibus Seis horas da tarde O ônibus tá cheio Tem mais idosos No banco reservado pra idosos O que que ele faz? Ele para Ele escolhe uma vítima Ele fala É aquele Aí ele encosta lá E aí ele fica É porque quando? Porque não tem a minha idade? Porque tá cansado? Porque não vai chegar na minha idade? Porque quando chega na minha idade? Aí você é obrigada A levantar do banco E dar a vez pra ele A minha mãe É idosa Ela tem Ela fez 70 anos agora Dia 30 de agosto Ninguém levanta pra minha mãe Por que que eu tenho que levantar Pra mãe dos outros? Evelyn Vai o recado Espero que você curta Eu não sou você Eu não quero imitar Eu adoro seus vídeos Principalmente o da vaca O da vaca é o que eu mais amo Assisto direto e reto Eu baixei no meu notebook Porque eu fiquei triste Eu assisto o vídeo da vaca Beijo pra vocês E até mais